Olá, bem-vindo a Lagoinha, esse é o nosso Todo Dia, o nosso Devocional Diário de segunda a sexta-feira. Eu sou o Leandro e eu tenho uma Palavra de Deus para a sua vida. Existe algo tentando te paralisar e te parar? Antes de falar sobre isso, eu queria te pedir, se inscreve no nosso canal, compartilha, curta, seja um semeador dessa mensagem, daquilo que tem sido gerado aqui na nossa Igreja para as Nações. A Palavra do Senhor nos diz em Samuel, capítulo 30, versículo 6, Nesse contexto da vida de Davi, ele havia voltado do campo de batalha e percebeu que a sua cidade havia sido destruída. Não somente isso, as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens haviam sido roubados. E então, naquele momento de tristeza e de desolação, os seus companheiros decidiram apedrejá-lo. Nesse momento da história de Davi, na qual as circunstâncias eram totalmente contrárias, a Palavra do Senhor nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E ele não se fortaleceu porque ele havia recebido uma boa notícia, ou ele não se fortaleceu porque Deus lhe fez uma promessa, mas pelo entendimento da identidade que ele tinha em Deus como filho e de quem Deus era para ele, o seu Senhor, o seu provedor. Nós precisamos, em momentos de dificuldades nas nossas vidas, nos apegar àquilo que Deus representa. Deus é quem muda a nossa história. E Deus é capaz de reverter qualquer situação contrária, qualquer palavra de desânimo, qualquer situação que você ouviu uma notícia ruim. Sim, Deus continua sendo poderoso para reverter. Mas nós precisamos, nesses momentos de dificuldade, nos apegar a tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Nós precisamos nos apegar a todas as palavras de promessa que Deus nos concedeu e nos deu. Então eu queria te encorajar hoje, se algo está tentando te paralisar, porque existem lágrimas que são consequência das dores, existem sofrimentos que são consequência de traições, mas, independente da nossa fase atual, precisamos compreender que isso passa. Deus é capaz de fazer com que a sua história seja transformada. Se apega em Deus e que Deus te abençoe. Nós voltamos amanhã para mais um Devocional. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua semana.